A pandemia do novo coronavírus fez muitas empresas enfrentarem dificuldades. Uma delas é a Mercedes-Benz, que vai encerrar a fabricação de automóveis por aqui. E ela não é a única não. Acompanhe. A indústria automobilística nacional sofreu um golpe. A Mercedes-Benz vai encerrar a produção de veículos no Brasil. Segundo a empresa, um dos principais fatores que levaram a essa decisão foi a crise econômica, que foi agravada pela pandemia do novo coronavírus. A empresa diz que está em busca de alternativas para os 370 funcionários da fábrica. Isso inclui a possibilidade de um programa de demissão voluntária e outros planos, que, segundo a montadora, serão avaliados num futuro próximo. A marca alemã tinha a meta de fabricar até 20 mil carros por ano. Em 2020, porém, não chegou nem perto. De acordo com dados da Fenabrave, a federação que reúne as concessionárias, foram emplacadas apenas 2.991 unidades de seus veículos entre janeiro e novembro deste ano. E as más notícias não param por aí. Outra montadora alemã também pode seguir esse rumo e parar de fabricar seus automóveis por aqui. É a Audi, que com o fim dos incentivos fiscais para a fabricação de carros de luxo, já pensa em abandonar a linha de produção instalada no Paraná. No momento, a fabricante tenta discutir possibilidades com o governo e diz que não gostaria de encerrar a produção de veículos por aqui. E os veículos elétricos? Em breve, terão mais um concorrente. Uma startup americana já se prepara para produzir uma minivan multifuncional para acirrar a competição. Vejam só. A startup americana Canoo apresentou sua minivan multifuncional totalmente elétrica, a Canoo Multipurpose Delivery Vehicle. O veículo começará a ser produzido em 2022 e custará a partir de 33 mil dólares. A Canoo Multipurpose Delivery Vehicle é baseada na plataforma elétrica proprietária da montadora. O mesmo modelo é utilizado pela Hyundai na produção de carros elétricos mais baratos. De acordo com a Canoo, o veículo será oferecido inicialmente em duas configurações, até 900 quilos de capacidade de carga e 370 quilômetros de autonomia e até 800 quilos de carga e 305 quilômetros de autonomia. Para pré-encomendar a minivan, os clientes podem fazer um depósito reembolsável de 100 dólares no site da empresa.